Música Dica de show do Cine Cultura Com o objetivo de transformar sonhos em joias com criações preciosas A Vivara é hoje a maior joalheria do Brasil Pensando em promover a cultura e seguindo os mesmos valores da marca A Vivara lança o Preciosidades Vivara Evento que irá promover o jazz e a música instrumental com shows da premiada artista americana Esperança Espalda E os músicos brasileiros Chico Pinheiro Quarteto e Lourenço Rebetes Nesta programação Esperança Espalda apresentará um repertório que deixará claro seu amor e admiração pela música brasileira Entrelaçando-o com jazz, swing, funk e soul Em São Paulo Esperança Espalda vai dividir a noite com o Quarteto de Chico Pinheiro E com o guitarrista e compositor Lourenço Rebetes Os três estarão no palco do Preciosidades Vivara com o repertório autoral de cada um na HSBC Vamos curtir? Esperança pra vocês! Música 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 E vamos falar da Vila 8 que é uma agência focada em soluções de comunicação integrada Inovação e inovação e inovação e resultados está em seu DNA A Vila 8 trabalha para que sua empresa possa interagir ao máximo com seu cliente Técnica e inteligência de mercado, publicidade, impresso e online em única solução, campanhas integradas e conversas de diferentes mídias? Relaxa, a Vila 8 nasceu para isso, comuniques, apresente-se, destaques Vila 8, comunicação integrada Música 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 A clínica Vale Verde foi idealizada para o tratamento feminino especializada em dependência química, alcoolismo e comorbidades Instalada na cidade de Atibaia, São Paulo, tem como aliado ao tratamento o bem-estar Proporcionado pelo contato com o meio ambiente e um dos melhores climas do mundo Nosso tratamento abrange período de internação e de ressocialização em casa de apoio Clínica Vale Verde A aviação Atibaia iniciou seu trajeto em meados de 1956 E desde então vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia Onde quer que você vá? Leve a aviação Atibaia com você Música A aviação Atibaia com você O Volkswagen você já conhece É a mais tradicional concessionária Volkswagen de Atibaia e região O que você tem que conhecer agora é a Nova Mercantil Tudo novo para você comprar o seu novo Volkswagen Venha, é tudo novo na Nova Mercantil Música A aviação Atibaia com você A aviação Atibaia com você